Spiderman, Spiderman, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches feet, just like flies, look out, here comes the Spiderman Spiderman. Acjębend is Zuckerberg, Spiderman, Spiderman, Spiderman allergicMINALS patrol for��� in Steven門. Spiderman may refuse to discover whichCSFader is real slave to her system. Ele sempre tenta contactar o Stark Pra tentar fazer alguma coisa Só que ele meio que caga Pro rapaz Não, tem que falar que esse vídeo tem spoiler, né? Esse vídeo não tem spoiler Agora que eu acabei de contar Sempre que vier um spoiler Maria vai aparecer no cantinho A gente começa a ver que o Peter Ele tá tentando se tornar o Tony Stark Por um tempo E o Tony mesmo percebe isso E falou, agora não Foi a única fala dessa Hoje não, hoje não Ele tá tentando fazer o Peter não ver a ele Tem spoiler, tá? Stark não aparece tanto quanto parece que ele vai aparecer Essa frase foi um pouco confusa de falar Botaram bastante no trailer e teve cena bastante cortada Todas as cenas do trailer Quase começou Não tinha nem que tá ali, né? Ele tá ali porque uma coisa no final que acontece tem meio que relação a ele Direto, assim Pô, o Peter tem 15 anos É, é, é Ele foi uma boa junção do Peter com o Homem-Aranha Mas é porque eles não... O Tobey, ele era bom Homem-Aranha e o Angel era bom Peter Não era a soma dos dois É, é verdade Eles sabiam só fazer uma coisa Vamos cortar o filme? E existe Não vamos voltar, não O filme, as partes do Peter, do Angel Garfield e as partes do Homem-Aranha do Tobey Vai ser ótimo, vai ser o melhor que eu tenho Mas tira a Mary Jane, pelo amor de Deus A gente vai tirar a Mary Jane Tem spoiler, tá? Esse filme também, tipo, ele teve o Abutre como vilão principal Mas ele também teve um outro vilãozinho aqui, tipo Você fica tipo, olha, não é só ele E tipo, são duas ameaças pro Peter Só que o Peter, no início, ele acha que a ameaça menor é o Shocker Só que, na verdade, não é E quando ele descobre o Cabutre, meu Deus, a cena do carro Gente, foca! Foca em mim na cena do carro, tá? Agora a gente vai entrar num rumo Apresentatividade versus o personagem Qual é a diferença que faz? A verdade é que nenhuma Nenhuma Você, tipo, nenhuma, sabe? Um exemplo clássico Mas se o Pantera Negro fosse branco O pessoal ia ficar reclamando Gente Vou perguntar assim, ó Quantos heróis brancos tem? Quantos heróis negros tem? Tem spoiler, tá? A primeira coisa que esse filme já sofreu Foi a papel da Zendaya Como Mary Jane E o mundo ficou Ah, mas a Mary Jane tem que ser ruiva Qual a diferença ela faz se ela é ruiva ou não? Se é ruiva ou não Só porque vai ser o padrãozinho que os netes querem Só isso Eu vi um comentário no Filmou, gente Que, olha, sinceramente O cara falou Ah, porque a Mary Jane tem que ser ruiva e blá 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 Porque pensa se você troca o Demolidor de cego pra surdo Sabe? A pessoa tem algum déficit de, sabe? De conhecimento, de cognição Porra, você é burro? Pelo amor de Deus Vamos lá, você tá basicamente se referindo que a personagem Ela não é importante no quadrinho E sim, ela só é... Ruiva Ali Sim Ela só existe Não, ela tem muito mais que... Pode ser um personagem... Não tão bom? Tudo bem Ok, o personagem pode não ser bom Mas ele tem uma história E você vai lá e coloca Desmerece o personagem só porque ele trocou etnia Gente, não, né? Etnia é de boa Só pintar o cabelo É só pintar o cabelo Porque não pode ser uma negra com cabelo vermelho E agora a gente anda pro segundo ramo O filme tá tentando se adaptar à escola pública americana Que eu não sei se vocês já tiveram qualquer conhecimento fora do padrão da TV É assim, sabe? A América tá cheia de imigrantes Vocês querem me enfiar um garoto de 15 anos Que ele tem que ser atlético Tem que ser loiro Tem que... Tem... sei lá o quê Mas é... Mas, gente, funciona no filme Funciona muito bem Porque é um... É um filme que é... Que é Peter Parker e pessoas normais Porque só ele é o único branco do filme E isso você nota até quando você olha Pro que tá no fundo das cenas lá, entendeu? Até a figuração É, é muito legal A professora não é branca E... nossa, tem tudo Muçulmano, asiático Se você não tem muito dinheiro pra pagar uma escola absolutamente cara Você convive com pessoas que não são somente brancas Uhum, uhum E se você quiser ficar preso numa realidade onde todo mundo é ruivo e loiro Aí na Finlândia O nosso contexto de raça é um pouco diferente do deles lá Pra cá é tipo... ou você é branco Ou você é negro Ou você é... é... outra coisa que não isso Mas é muito pequeno Pra... pra lá divide muito mais Isso é muito mais amplo Isso não estraga o personagem Porque a gente viu o Nick Fury O Nick Fury original E o Nick Fury dos cinemas E eles adaptaram o Nick Fury dos cinemas Pro de quadrinho E você não reclamou, Dias? Reclamou? Não reclamou, meu anjo Que eu sei que você não reclamou O seu problema é com a ruiva Uma parte dos fanboys que eles ficam Estereotipando as personagens femininas Pra ser tipo gostosona Do jeito que é Ou ruiva ou loura Do peito enorme Gostosona E se botar uma magrela Morena ou negra Eles ficam Galgador foi um grande exemplo disso Vocês lembram? Quando ela foi Essa não é minha mulher maravilha Ela não tem músculo E já é o filme mais rentável do ano, viu? Beijo pra vocês O Ned é a melhor edição desse filme de cara Sim Olha, mais um vídeo Mencionam que o Ned fala pro Peter Que é aquele cara da cadeira Que fica lá no computador com ele Tipo, dando só as informações Que é o que ele Meio que vira E a outra menção Em citação não direta É quando o Peter força a voz Que é a coisa mais indícita A voz de interrogação Do Christian Bale em Batman E aquela voz Não, era a voz de Cifra e Anamel Era Cifra e Anamel Fez a voz Mas quando ele Ela mistura dos dois Porque é grossa E aquele roco do Christian Bale Que você diz Gente, o Ned não é uma pessoa magra Padrão que tá por aí E isso é muito importante também Não estereotipam No momento algum Até que eu amei mesmo As piadas dela Ser mais jovem e tal Tipo, fazem piadas Não fazem piadas Mencionam que ela é muito nova Ou ela é muito bonita E quando fazem pra ela Ela fica tipo Ah tá São atores adolescentes Ou não muito depois De 18 anos Fazendo personagens Que tem menos de 18 anos O que é Gente, sabe O Andrew Garfield Não convencia De 17 anos Ele tem 30 Naquela época Ele tinha 30 Não era? É Ele tinha 27 27 a 30 Eu convenço Ele não convence Eu tenho 50 anos O motivo do Abutre Fazer as coisas que ele faz Eu adorei o proletariado Exatamente É muito real Porque assim Você vê que ele perdeu emprego Ele perde o emprego No começo do filme E ele não tem o que fazer da vida Então ele descobre De uma forma meio ilícita De fazer uma coisa da vida Fica muito, muito rico com isso E a família não sabe Então fica aquela coisa Meio o chefe de família Que leva grana avessa Pra todo mundo Pra família inteira Só que fica aquela coisa Meio tipo Não vamos falar sobre isso E é o tempo inteiro É um vilão Que ele tem uma carga Um pouco mais pesada assim Mas em momento algum Deixou o filme dramático Porque ele perdeu o emprego Ele teve que apelar Pro tráfico de armas E volta lá Porque ninguém precisa Apelar pra essas coisas E você às vezes Até se sensibiliza um pouco Você odeia ele É, sim, você entende Você entende o motivo Você entende mesmo O motivo dele Vamos no início Vi gente falar aqui Tipo, nossa Mas o filme Ele não tem aquela Ambiguidade E seriedade Gente, é o filme Do Homem-Aranha Em conclusão O Homem-Aranha É um filme que foi feito Pro Homem-Aranha E fãs de Homem-Aranha Não é pra ser feito O melhor filme do ano Meu Deus Eu tô bom Não, gente É um filme divertido É um filme bacana É um filme que você fica Interessado o tempo todo E você vai ver o filme do cinema E a cena final, gente Fiquem até o final Fiquem Fiquem até o final De verdade É melhor você não faz crédito Olha Você pode esperar Ela fala muita coisa E dá muita dica Pra Infinity War, tá? Muita coisa sobre o universo Unificado da Marvel Em geral Sim, e dá muita dica Que pode fazer alguma coisa Com quem? Com a Fox É isso É isso, gente Vai ver o filme, tá? Exatamente A gente assiste o filme Vale a pena E se inscreve aqui no nosso canal No Caio E em mim E curte o vídeo Às vezes nosso site Olá, pessoas Eu tô sem Os dois troços do meu lado Porque me abandonaram Me deram a tarefa De dar o resultado Do negócio da caneca Pra vocês Do Spider-Man Provavelmente eu vou ser ameaçada Se ninguém ganhar essa merda A gente vai usar esse site Que é o Surteador A gente botou o nome de todo mundo Que participou E tá direitinho De acordo com Os parâmetros da Promoção E vamos lá Quem ganhou Foi A Caroline Almeida E tá aqui no nome de todo mundo Olha Todo mundo participou Bonitinho Mas o primeiro lugar Foi da Caroline Então A gente vai entrar em contato Com você Caroline Via a caneca Pelo menos essa semana E obrigada pra quem que participou Quem não participou Quem não ganhou Espera que a gente Vai fazer mais promoções Além da caneca Então ainda esse ano Ainda esse mês Talvez Não sei quem sabe Fica no ar mistério E Obrigada gente E não se esqueça De se inscrever aqui No canal Tá E É isso Tchau Tchau Tchau